Lembra-se dos experimentos de Pritikin, onde colocaram as pessoas em uma alimentação baseada em vegetais e exercícios e em menos de 12 dias transformaram suas correntes sanguíneas em máquinas de combate de células cancerígenas. Aqui está a foto antes da mudança alimentar. Uma camada de células de câncer de mama colocada numa placa de Petri com o sangue de mulheres que seguem a alimentação padrão americana pingado sobre elas. E como você pode ver, mesmo pessoas com uma alimentação ruim têm alguma capacidade de destruir o câncer. Mas depois de apenas 12 dias comendo de forma saudável, o sangue foi retirado dessas mesmas mulheres, pingado em outro tapete de células de câncer de mama. E é isso o que sobra. Seus corpos se limparam. Você também pode olhar de outra forma. Esta é a imagem que mede a fragmentação do DNA, ou seja, a morte das células. Células morrendo aparecem como manchas brancas. Este é o sangue de uma mulher se alimentando com a dieta padrão, o que o sangue dela pode fazer com as células do câncer de mama. Pode matar algumas. Mas depois de 12 dias de uma alimentação saudável baseada em vegetais, seu sangue pode fazer isso. Essa é a morte celular programada do câncer. Depois de comer de forma saudável, seus próprios corpos foram capazes de reprogramar as células cancerígenas, forçando-as a se destruírem. É como se você fosse uma pessoa totalmente diferente por dentro. Como uma simples mudança na alimentação torna o sangue de alguém tão desacolhedor ao câncer em questão de dias? Essa foi a próxima pergunta que eles se propuseram a responder. E eles finalmente responderam em 2011. Aqui procuramos determinar os mecanismos fundamentais destes efeitos anticancerígenos. E eles chegaram ao IGF-1. Se você medir os níveis sanguíneos do IGF-1 antes e depois de 11 dias em uma alimentação baseada em vegetais com exercício, os níveis de IGF-1 diminuem significativamente. E os níveis de proteína de ligação do IGF-1 aumentam significativamente. Essa é uma forma como nosso corpo tenta se proteger do câncer, do crescimento excessivo, liberando uma proteína de ligação na corrente sanguínea para capturar o IGF-1. É como um freio de emergência do nosso corpo. Em apenas 11 dias, uma alimentação saudável pode reprogramar o nosso corpo para retardar a produção de IGF-1. Mas você ainda tem todo o IGF-1 circulando na corrente sanguínea do bacon e dos ovos que você comeu na semana anterior. Então, seu fígado libera o esquadrão de proteínas de ligação que o tira de circulação imediatamente. Apenas se exercitando pode diminuir os níveis de IGF-1, mas você precisa da alimentação baseada em vegetais para obter esse tipo de nível de captura. E assim, com essa combinação, 20% menos IGF-1 e 50% mais proteína de ligação do IGF-1, não é de se admirar que tenha havido uma morte de células cancerígenas tão dramática após apenas alguns dias. Então, eles resolveram o enigma? Eles descobriram como uma alimentação baseada em vegetais impede o crescimento do câncer? Bem, o estudo definitivo não havia sido publicado até recentemente. A mesma coisa que da última vez, antes e depois de algumas semanas de uma alimentação à base de vegetais. O crescimento de células cancerígenas diminui e a morte programada de células cancerígenas dispara. Mas aqui está o fato surpreendente. Lembra-se de como os níveis de IGF-1 diminuíram? E se você adicionasse de volta ao câncer exatamente a mesma quantidade de IGF-1 banido do seu corpo por causa da alimentação saudável? E se você adicionasse isso de volta ao câncer? Isso apaga o efeito da alimentação e do exercício. É como se você nunca tivesse se alimentado de forma saudável. Agora, se o crescimento do câncer apenas voltasse até aqui, poderíamos dizer que o IGF-1 era apenas parte disso. Mas o fato de ter eliminado os efeitos das mudanças no estilo de vida sugere que esse era o mecanismo desde o início. Andar e se alimentar à base de vegetais por apenas alguns dias reduz os níveis circulantes de IGF-1, o que pode reverter o crescimento do câncer.